Ó, se você não tá afim de virar crente ou tornar um esculacho, já passa pro próximo vídeo aí porque se você passar pra crente, a responsabilidade não é minha não, tá? Você tá assistindo esse vídeo porque você quer. Mas fala, ameliante, beleza? Bem-vindo a mais um vídeo no canal. Rapaziada, eu não sei se vocês repararam alguma vez nessa vida o tanto que tá fácil o povo virar e falar que é crente. Porque hoje em dia, todo mundo é crente, né? Qualquer blogueiro que você acha aí no Instagram, no YouTube, em qualquer rede social aí, todo mundo fala que é crente. Eu acho que as pessoas começaram a pensar que acreditar em Deus agora é ser cristão de verdade. E ultimamente eu tenho pensado muito nisso porque eu tenho visto alguns comportamentos... Gente, eu quero que vocês entendam. Eu não sou... nunca fui não você, não sou perfeito, mas faz parte do ser humano, faz parte do cristianismo a gente observar os comportamentos e denunciar alguns comportamentos errados também. Porque olha que doideira o que Paulo fala em Filipenses 2, 14 e 15. Ele diz assim... Aqui mais uma vez, Paulo exortando uma comunidade. Porque da mesma forma que as pessoas erravam lá, tinham comportamentos errados lá, hoje tá tendo a mesma coisa. Eu sei que provavelmente essa pessoa que me falou isso, assistiu esse vídeo, provavelmente ela vai ficar um pouco chateada. Mas gente, eu não posso deixar de denunciar aquilo que tá errado. Vou contar a história pra vocês. Todo mundo sabe, né, que meu sonho é poder casar e óbvio que eu tô na pista aí e sempre procurando. Esse tempo atrás eu já conheço uma guria há um tempão e tava trocando ideia com ela, pá. E a gente entrou num assunto sobre a questão de comportamento cristão, sobre relacionamento. E ela virou e falou sobre uma festa que ela tinha ido e tal. Ela falou assim, olha, lá nessa festa tava todo mundo se pegando, tava mó loucura. E ela continuou nesse assunto. Eu falei, mano, a menina parece que tem os mesmos princípios do que eu. Aí teve uma hora que eu voltei na conversa lá em cima, pra poder ouvir o áudio de novo, algumas coisas que a gente já tinha conversado. Aí tinha um áudio que eu não tinha ouvido e ela falou assim, ah, tava todo mundo se pegando lá, mas eu fiquei com um menino só. Aí eu olhei e falei, pô, uai, qual que é a diferença? A quantidade? Porque se for questão de quantidade, uai, eu posso mentir só um pouquinho e que tá de boa? Que mentir muito é que tá errado? Lógico que não. E aí eu comecei a reparar que hoje em dia tá totalmente ao contrário quando dizem romanos transformai-vos pela renovação da nossa mente. A gente tem pegado o evangelho e transformado ele a nosso favor pra gente poder pecar, pra gente poder fazer aquilo que a gente quer e adequando a palavra de Deus, adequando a nossa Bíblia ao nosso estilo de vida, quando na verdade o nosso estilo de vida é que tem que estar adequado nisso daqui. Então não é simplesmente dizer que você acredita em Deus, dizer que, ah, eu sou blogueiro, mas eu vivo assim, eu vivo daquele jeito e eu sou crente. Não. É você que tem que se adequar ao que tá escrito aqui. Antes de começar a gravar esse vídeo, eu fui tomar banho e pensando numa palavra. Eu falei, mano, o quanto que Deus vai, principalmente de você que é blogueiro, porque você, mano, você querendo ou não, você influencia muita gente. E você vivendo um evangelho deturpado, um evangelho errado, que não é o padrão que tá aqui na Bíblia, você tá influenciando outras pessoas a viverem do mesmo jeito. Entendeu? Eu vou dar um exemplo. Tem alguns blogueiros que eu gosto pra caramba e eu admiro muita coisa que eles fazem, só que eles tão namorando e ao mesmo tempo tendo relações sexuais com as namoradas dele, quando na verdade eles nem tão casados. E isso de acordo com a nossa Bíblia, de acordo com o que diz aqui, e que você que é blogueiro diz que acredita e que segue isso daqui, tá totalmente ao contrário, mano. Agora imagina você, velho, de verdade, você que tem influência pra caramba. Talvez esse vídeo chegue em alguém que tem influência e você fala que você acredita em Deus, que você é evangélico, que você é cristão, você vivendo o seu estilo de vida e influenciando pessoas a viverem o seu estilo de vida quando na verdade elas deveriam viver o estilo de vida de Cristo. Agora imagina se Deus vai te cobrar isso ou não. Mano, você tem influência, você consegue alcançar milhões de pessoas e através desse alcance que você tem, você tá influenciando pessoas a seguirem um padrão de Cristo errado. Vê se Deus não vai te cobrar isso, mano. Mano, eu vou falar um negócio pra você que talvez você não goste, mas não é bonitinho ser crente, não é fofo ser crente. Jesus, com certeza, não foi um cara fofo, não foi um cara legalzinho, uma pessoa agradável de estar perto, porque você já viu, o tanto que é chato quando você erra em alguma coisa, a pessoa vira na sua cara e fala que você tá errado, e com certeza Jesus vendo alguma coisa errada, ele ia falar pra mano, isso tá errado. Então o evangelho não é fofo, o evangelho não é um mundo feito de algodão doce, Deus não é feito de algodão doce, não é coisinha fofa, mano. Todo mundo agora fala que é da igreja, todo mundo agora fala que é crente, mas enquanto você não permitir o renovo verdadeiro de Deus, o renovo de Deus na sua vida, a única coisa que você faz parte é de um lugar ali, é de uma comunidade, mas não faz parte do corpo de Cristo que vai ser salvo. E é pior ainda, igual eu falei no início do vídeo, se você influencia pessoas a viver o mesmo que você tá vivendo, você pode ter certeza que você vai ser cobrado. Porque a nossa Bíblia diz que a quem muito é dado, muito também é cobrado. Se foi dado a você um poder grande de influência, e você usa isso pra deturpar a palavra de Cristo, mano, você, nossa, você tá no pau, mas você, nossa, você tá enrolado. E sabe, há um tempo atrás eu comecei, de tanto ver essas coisas na internet, de tanto ver os influenciadores vivendo essas coisas, eu comecei a me perguntar se eu tava sendo radical demais, se eu tava sendo chato demais em viver essas coisas, eu falei, mano, será que eu tô errado? Eu tô me privando de viver um monte de coisa da hora, ou será que essas pessoas que estão erradas? E eu lendo a Bíblia e buscando, e mano, eu vi que eu não tô errado nisso, porque aquilo que eu tô vivendo, ainda que eu não seja uma pessoa perfeita, e como eu falei, eu não vou ser uma pessoa perfeita, mas eu tô buscando aprimorar a minha vida com Deus, aprimorar o meu relacionamento com Deus, através disso daqui. E é através disso daqui que eu aprendi que essas coisas estão erradas. E é alguns pontos que eu quero entrar agora com vocês, sobre algumas coisas que os cristãos, que as pessoas que se dizem crentes, estão vivendo de forma errada, e estão levando isso como algo normal pra vida delas. Porque as pessoas hoje em dia estão naquela vibe de, Ah, eu vou viver de tudo, é porque eu não tô sentindo que isso tá errado. Mano, é infantilidade emocional, é infantilidade espiritual principalmente, viver por emoção. Eu vou falar uma verdade pra você, mano. Você que vive por emoção, você que vive um cristianismo emocional, você é uma criança espiritual. Porque maturidade cristã não é viver por sentimento, maturidade cristã é fazer ou deixar de fazer, independente daquilo que você tá sentindo. Porque às vezes você pode não tá sentindo nada, aí eu não sinto que isso daqui tá errado. Mano, mas não é sobre sentir, é sobre fazer aquilo que tá escrito aqui. Não seja um cristão imaturo espiritualmente, vivendo só sobre sentimento. E, mano, o padrão de cristianismo que a gente precisa viver é o que tá escrito aqui, ó, em Filipenses 4, a partir do 8, diz assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Tá, então vamos por parte. Aquilo que você pensa é verdadeiro? As coisas que você pensa quando vê uma mulher ou um homem passando são pensamentos respeitáveis. Se a gente pegasse tudo isso que você pensou dessa pessoa, colocasse num painel e deixasse todo mundo olhar isso que você tá pensando, as pessoas iam julgar isso como algo respeitável? As coisas que você pensa são coisas justas. Tudo o que você pensa são coisas puras. E não é puro só na questão sexual, porque a gente hoje leva a questão de pureza só pelo lado da sexualidade, mas não é só isso, tem muita coisa além disso. As coisas que você pensa são coisas amáveis. Quando a Bíblia fala de amor, ela não trata amor como algo somente sentimental, mas mais como algo racional, mais como algo que é tomado como uma decisão. Então quando você pensa em algo amável, são coisas dignas de serem pensadas, são coisas realmente amáveis, são decisões realmente certas. E continuando aqui, ele diz assim, tudo o que é de boa fama, aquilo que você pensa tem boa fama, se as pessoas escutarem aquilo que você pensa, igual acontece no Crepúsculo, que o Eduard lá, escuta o que as pessoas estão pensando. Se o Eduard escutasse aquilo que você está pensando e começasse a expor os seus pensamentos, as pessoas iam julgar isso como pensamento de boa fama. Então se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o seu pensamento. Mano, então se tudo aquilo que a gente faz antes passa pelo nosso pensamento, então por lógica, tudo aquilo que esse versículo fala é sobre ação também. Porque antes de você fazer alguma coisa, você primeiro precisa pensar. Então, leia esse versículo de uma forma diferente. Leia assim, finalmente, irmãos, tudo aquilo que é verdadeiro, tudo aquilo que é respeitável, tudo aquilo que é justo, tudo aquilo que é puro, tudo aquilo que é amável, tudo aquilo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que você faz, seja essa a sua ação. As suas ações têm sido verdadeiras? As suas ações para com as pessoas que trabalham com você, com as pessoas que estão ao seu redor aí, são ações verdadeiras? Você tem agido com integridade, com lealdade com essas pessoas? Tudo aquilo que é respeitável, as suas ações têm sido respeitáveis? As pessoas vão julgar aquilo que você faz como algo respeitável? A forma como você age com seus amigos é uma forma respeitável? As suas ações são ações justas? E se você que é um advogado aí, você tem agido com justiça em relação aos seus clientes, mano, não é agir naquilo que você acha que é certo, naquilo que você acha que é melhor para o seu cliente, mas agir de forma o que está escrito ali na lei. E no caso de nós cristãos, agir de forma com o que está escrito aqui. Porque caso contrário, nós estamos sendo pessoas injustas. Outra coisa, as coisas que você faz são coisas puras. Quando Deus olha para você e vê as suas atitudes, os seus pensamentos, será que Ele olha para você como uma pessoa que age de forma pura? Será que você tem agido com as pessoas e até mesmo com você mesmo de forma amável? É importante, mano, a gente agir com as pessoas de forma amável, a gente ser amável com as pessoas, a gente ser educado com as pessoas, mas é importante também uma coisa que a gente esquece um pouco é ser amável com a gente mesmo, sabe? Tratar bem, cuidar bem do corpo, cuidar bem da cabeça, cuidar bem da nossa questão de educação, de adquirir novos conhecimentos. Isso também é se amar. Aquilo que você faz é de boa fama? Tem boa fama? As pessoas vão falar bem daquilo que você está fazendo ou elas vão ficar cheias de cochichos? Falaram, nossa, fulano de tal fez aquilo, você viu? Mas, mano, pra gente poder chegar num final sobre isso, como no início do vídeo eu falei que tem muita coisa que eu tenho reparado que eu vejo que as pessoas estão fazendo errado. E não é pregando um padrão Fernandinho perfeito de ser porque eu não sou perfeito, sabe? Eu tenho plena convicção disso porque eu sei que se alguns de vocês soubessem de muita coisa que passa aqui dentro ou que passa aqui dentro, 90% de vocês não continuarem assistindo esse vídeo porque, mano, eu não sou perfeito. Eu também penso coisas erradas, eu também faço coisas erradas, mas isso não abomina a minha responsabilidade, não elimina a minha responsabilidade de expor aquilo que é verdade. Isso na verdade me faz mais responsável ainda de expor a verdade e expor a verdade me faz mais irresponsável ainda diante de Deus. Então aquilo que eu vou falar agora não é pra condenar você, mas é pra poder mostrar algumas coisas erradas que provavelmente você tá fazendo e que é certeza que Deus vai te cobrar. Uma dessas coisas é falar mentira. Mano, não existe mentira grande e mentira pequena. Por exemplo, as pessoas acham que chegar pro filho e falar olha, não vai naquele lugar não que o bicho vai te pegar. Mano, que loucura é essa, troço? Existe algum bicho que vai pegar essa porcaria desse menino? Não existe, é mentira. Ah, mas é uma mentira, é um apaziguador social. Mentira nunca vai ser um apaziguador social. Mentira é mentira, mentira é errado em todas as circunstâncias. Vai lá diante do juiz, mente e depois fala que era pra apaziguar aquele momento ali. Mano, você vai ser preso. Tem certeza que você vai ser preso. o julgamento vai acabar, mentira não é apaziguador social. Não existe mentira pequena, não existe mentira grande. Mentira é mentira. Assim como pecado é pecado, então mentira é pecado em todas as circunstâncias, independente da intensidade da mentira. Outra coisa que eu falei aqui no início do vídeo sobre ficar. Mano, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ah, Fernandinho, por que que ficar errado? Porque o seu corpo é templo do Espírito Santo. Não tem como você se envolver fisicamente com alguém sem se envolver emocionalmente e espiritualmente com alguém. Então se você tá ficando, tá beijando a boca de alguém, você tá tendo um envolvimento espiritual e físico com a pessoa sem ter um compromisso verdadeiro com essa pessoa. E por isso, ficar é pecado. Ah, Fernandinho, mas é difícil demais. Mano, você acha que eu não passo vontade também? Eu posso não ser a pessoa mais bonita, mais atraente do mundo, mas existe doida pra tudo, né? Então, véi, eu também passo por isso, eu também acho difícil falar não. Eu também tenho minhas vontades, às vezes dá vontade de sair subindo a parede aqui. A gente precisa aprender e conseguir falar não. Ah, Fernandinho, mas eu não consigo dizer não. Pede ajuda pra Deus, mano. Explica pra Deus, eu realmente tenho dificuldade nessa área, eu não consigo falar não. Então pede ajuda que ele vai te ajudar, é certeza. Deus não quer que você continue errando, ele realmente quer que você peça ajuda pra ele, pra você conseguir se libertar do pecado. Deus quer se relacionar com você, mas relacionar com uma pessoa mergulhada no pecado não tem como. Outra coisa muito importante pra gente poder falar aqui é sobre conteúdo erotizado. Porque hoje as redes sociais não estão permitindo conteúdo pornográfico, mas permite conteúdo erotizado. As redes sociais podem permitir isso, mas a palavra de Deus não permite. E conteúdo erotizado é aquele, no caso dos homens aí, ficar vendo as gurias de biquíni, ou as mulheres ficarem vendo os caras de sunguinha, ou ver aquele cara de sunguinha que não tá aparecendo demais, mas também não tá aparecendo de menos. Mas não tem dessa. Conteúdo erotizado vai te levar a ter pensamentos que não são puros, não são agradáveis, não são de boa fama, não te levam a nada. conteúdo erotizado é pecado do mesmo jeito. Outro treino pra gente poder falar sobre murmuração. Eu não sei se vocês dão conta, mas eu não consigo ficar perto de gente que passa o tempo inteiro reclamando. É chato, é uma conversa desagradável, é uma pessoa desagradável, e murmurar é pecado. Cara, que vida nojenta que você tá vivendo pra você, pras outras pessoas e pra Deus também quando você vive uma vida murmurando. Você vive uma vida reclamando Ah, mas a minha vida tá toda cheia de problema. Cara, a vida de todo mundo tá cheia de problema, tá todo mundo passando por dificuldade financeira, todo mundo passando por dificuldade emocional. Eu mesmo já tive crise de depressão duas vezes, hoje eu preciso tomar medicamento, mas você acha que eu vivo murmurando? Não, é fácil. Não, não é fácil, mas a gente precisa aprender com isso. A gente precisa, a gente tem duas opções. Ou a gente aprende com o erro, ou a gente vive uma vida desgraçada por causa do erro. Então, cara, começa a pensar com lógica. A sua murmuração não vai resolver seus problemas, só vai fazer te viver mais ansioso ainda. Então, não murmura porque não vai resolver. Ao invés de murmurar, gasta sua energia buscando uma solução. Né, vamos pensar com lógica, vamos ser inteligentes um pouquinho. Outra parada que o povo costuma fazer muito errado, levar o nome de Deus em vão. Cara, qualquer coisinha que acontece, o gato passa no terreiro sujo lá, sujo o pé e entra dentro de casa cheio de terra. E você já começa meu Deus. Mano, isso, isso é levar o nome de Deus em vão. A luz acaba, o computador desliga. Meu Deus do céu, sangue de Jesus tem poder, Jesus apaga a luz. Mano, isso é levar o nome de Deus em vão. Meu Deus do céu, que calor é esse? Cara, isso é levar o nome de Deus em vão. Ou então, um outro exemplo, quando as pessoas falam alguma coisa que você não gosta, ou às vezes até uma coisa cômica, mas desagradável. Você fala, sangue de Jesus tem poder. Isso é levar o nome de Deus em vão. Isso é você banalizar o sacrifício de Cristo porque o sangue de Cristo é o que permite você, é o que permitiu você ter a oportunidade de hoje de se arrepender dos seus pecados e ser salvo. Então não leva o nome de Deus em vão, não leva o sangue de Cristo em vão. E outra coisinha para a gente poder finalizar que é uma coisa que eu tenho visto que está a cada dia mais comum. Se é brincadeira ou se é sério ou se é sem querer independente da situação que é, palavrão é pecado. Ah, mas eu só estou brincando, é só uma forma de eu poder me expressar aqui, de eu falar que aquilo que eu estou querendo dizer ali no momento é uma coisa séria. Mano, você não precisa de falar palavras vãs, falar palavras agressivas. Mano, você não precisa disso, tem outras formas de você conseguir se expressar. A Bíblia é muito clara em Efésios quando diz que da nossa boca não pode sair coisas vãs e palavrão são coisas vãs, são coisas inúteis que a gente fala, são coisas de baixo calão, são coisas desagradáveis e que com certeza desagradam a Deus. não é pra poder condenar você, me entenda com amor, me entenda e me escuta com carinho porque eu me coloco primeiro pra poder obedecer todas essas coisas porque eu sei que eu erro em algumas coisas, eu sei que eu não sou perfeito, como eu falei, não é o padrão perfeito Fernandinho de ser, mas é o padrão imperfeito de buscar alguém que é perfeito e dia apogia e se aperfeiçoando diante dele que é perfeito. Isso é cristianismo, isso é buscar a Deus com sinceridade, isso é verdadeiramente ser cristão. Espero que você tenha entendido o conteúdo desse vídeo, espero que independente se você gostou ou não, mas que a sua vida possa mudar a partir disso. Vamos fazer uma oração rapidão? Senhor Deus, eu quero colocar a vida de cada uma dessas pessoas que assistiu ou que ouviu esse vídeo, quero colocá-las diante do Senhor e eu realmente espero que elas possam ser mudadas, mas não por causa daquilo que eu falei, mas por causa do Espírito Santo do Senhor, porque eu sei que eu posso, realmente, eu posso emocionar as pessoas, eu posso, às vezes, até fazer elas chorarem, mas eu sei que só o Espírito Santo do Senhor tem o poder de transformar. Então eu peço para que, em nome de Jesus, o Senhor possa, o Senhor venha sobre a vida dessas pessoas trazendo transformação e que a partir dessas pessoas elas possam transformar a vida de outras pessoas também, Deus. Em nome de Jesus eu oro ao Senhor. Então que Deus abençoe a sua vida, curte, compartilhe esse vídeo e deixe o seu like. Valeu demais e é nóis, fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri